Vamos lá! Ana Beatriz e Cristian. Então, primeiro, vocês responderam? Não! Gente, da página 6. O número 2, Cristian e Beatriz. Responderam? Tá. O 3, em que lugares nós podemos encontrar a água? Aí vocês falaram assim, em rios, mares, lágrimas, oceanos. Então, vocês escrevam em que lugares nós podemos encontrar a água? Professora! Número 3, tá? Já escrevi, prof. Professora! Fala, na casa. Por acaso, você tá me vendo? Tô, por acaso eu tô. Não, ainda não, na casa. Não, não. Mas eu tô te escutando. Oi, Pro. Oi, Júlio. Mas eu tô te escutando, mas eu não tô te vendo. Oi. Eu tô te escutando, Júlia. Boa. Oi. Oi. Ana, deu certo? Não tô conseguindo pra eu colocar. Não tá conseguindo colocar? Gabriel. Cadê sua mãe? Tá lá fora. Eu não tô conseguindo colocar. O quê? O negócio. A imagem. Eu cliquei em cima. A imagem, Ana Carla. Tá, mas eu não tô conseguindo. Tá, mas vai conseguir. Espera aí, vai conseguir. A câmerazinha. A câmerazinha. Fiquem do lado do silêncio. O áudio. Bruno. Deixa eu ver. Bruno. Tá, meu irmão. Ó, eu queria que eu fiz aqui. A câmerazinha. Pronto? Eu tô comendo. Pronto? Não é o outro que você entrou. Não tava certo. Tava certinho, Ana. Eu não consegui mexer. Tá que comecei. Entra lá. Tem um negócio na câmera que você aperta, Ana. Uma camerazinha do lado de silenciar. Agora, ó. Ana. Ana. Tem alguém pra te ajudar aí? Tem, minha avó. Ó. Vocês acham, Ana, você tá me escutando? Oi. Tô. Tô. Tô me escutando. Então vai me escutando. Vamos lá, número quatro. Enquanto você vai mexendo aí. Ó. Vocês acham que a água que o ser necessita para viver é um recurso infinito? Quer dizer, é um recurso que nunca acaba. Professora, eu tô te vendo. Tá bom. Tô te vendo. Tá bom. É um recurso que nunca acaba? Vocês acham que a água nunca vai acabar? Não. 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 Acho que não, professora. Não. Acho que 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 não. Ó. Deixa eu falar pra vocês. Não, a gente tá fazendo a quatro, Ana. Ana. A quatro, na página seis. Ana Carla, a gente tá fazendo a quatro. Só que eu... Fala. Mas eu não tô entendendo. Tá bom. Eu tô em outro lugar ainda. Então nós estamos na página seis, Ana Carla. Como? Mas o exercício número cinco. Não, Ana. A gente tá na quatro. Mas eu não fiz o do cinco. Mas a gente, ninguém fez o número cinco ainda. Calma. Tá na quatro. Da página seis. Da página seis. Isso. Da página seis. Exercício quatro. Beleza? Ó. Beleza. Tá tudo certo, então. Tá tudo certo? Então vamos lá. Agora tá certo. Vocês acham que a... Então tá. Agora deixa a professora falar. Agora eu tô. Vocês acham que a água do planeta inteiro nunca vai acabar? Não. 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 Como que eles ficam falando assim? Olha. Vamos. Vamos economizar a água. Cuidado com a água. Vocês nunca viram falar isso? Não. Não. Já ouvi. Não. Eu acho que... Algumas vezes. Algumas vezes? Eu já ouvi algumas vezes. É? E vocês... Lá no Nordeste, por exemplo, naqueles... Seca. Uma seca, uma seca. Vocês acham que lá tem bastante água? Não. Sim. Não. Não. Porque eles sofrem com seca. Não é verdade? A seca lá é tremenda. Eles sofrem com muita seca. Então, veja bem, gente, ó. A água, ela acaba assim. Sabe por quê? Ó. Você acha que a água dos mares e oceanos, as pessoas conseguem beber? Não. 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 Você acha que as águas dos mares e oceanos, as pessoas conseguem fazer comida? Não. Não. Aquele lá é uma... As praias... A água faz frio. Então, nós só usamos água doce. Nós só usamos a água doce. O que é água doce? De rio, de lago, cachoeira, tá? Essas águas podem acabar sim. Existe mares, professora. Oi. Fala. Fala, Olga. Existem mares e oceanos que têm água doce? Não. Existem mais mares e oceanos com água salgada do que rios. Por isso que nós temos que economizar água. Porque a nossa água que a gente toma banho, faz comida, bebe, é a doce. E tem mais água de mares e oceanos do que a água doce. Entenderam? Então, veja bem, ó. Você acha que a água que os seres humanos necessitam? É a água doce, não é a água salgada. Porque a água salgada só é aquela água da praia que vocês se divertem nos feriados, no final do ano, não é verdade? Mas a água que nós ocupamos no dia a dia é a água doce. E a água doce nós precisamos dela pra comer, pra fazer comida, pra beber, pra tomar banho, pra tudo, né? Praticamente o que você faz, covar os dentes, fazer higiene e mais. Então, ó, veja bem. Quem tá falando? Fala o nome. Então, quer dizer que essas águas filtradas, que a gente bebe, ela vem da água doce? Isso, é da água doce. Fala, Maria Flor, você quer falar? Maria Flor? Não. Então, tá. Então, ó, a água, aqui tá escrito assim. No número 4. Você acha que a água de que os seres necessitam para viver é um recurso infinito? Então, não é. Infinita quer dizer que não acaba, mas ela acaba sim. Então, é pra escrever não, Cruz? Não. Ela pode, né? Ela pode acabar, porque ela pode ser... Se você gastar muita água, como nós temos mais água salgada do que doce, então ela não é infinita. A que nós ocupamos, né? Então, põe assim, não. É um recurso infinito? Não. Não. Colocaram não? Sim. Aí põe vírgula. Por quê? Não. Porque existe... Existe é com X, tá? Mais águas salgadas do que doce. Vamos lá, vou repetir. Não. Professor, eu vou lá pegar minha bolacha, tá? Tá. Cadê o Vinícius? O Vinícius? Você vai entrar de novo? O Vinícius? O Vinícius? O Vinícius é... Antes... O Vinícius... Não existe... É a próxima... Por quê? Porque... Não, porque não existe... Porque existe mais água salgada do que doce. Porque existem... Porque existem mais água salgada do que doce. 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 Oi, Ana Carla. Agora eu tô te vendo. Ai, o Vinícius não conseguiu entrar de novo, né? Já é. Porque existem... Porque existem... Porque existem... Todo mundo conseguiu? Ana Carla conseguiu? Sim. Ó, vou repetir de novo. Pelo menos, eu vou dar uma novo. Eu posso repetir de novo? Vou repetir de novo. Porque existem... Mais água salgada do que doce. Ponto. Doce. Ponto. Ana. Ana. Ana Carla. Ana Carla. Ana. Ana Carla. Ana. Ana Carla. Oi, Prô. Tá tudo bem? Tá comigo? Tudo. Prô, eu não ouvi por causa que travou tudo. Quem que é? Christian? Eu não escutei por causa que travou. Tá bom, então vou repetir. Por quê? Você pôs o não? Não vírgula. Sim. Porque existem... Existem com X. Mais água salgada do que doce. Deu? Deu, Christian? Calma. Estou calma. Ai, Lula. Olga, vamos lá? Agora, ó, presta atenção no número cinco. Número cinco. O que você faz para economizar água? Cada um vai escrever o seu. Certo. Fala, Ana Carla. Professora, eu não tô entendendo nada. Por quê? Tem que escrever só um. Porque, por exemplo, eu perguntei, quando a gente tava escrevendo, não porque existem águas mais salgadas por doce. Eu perguntei, Prô, é no número cinco? Tem gente que me respondeu sim. Aí eu escrevi tudo no número cinco. Então tá, mas você escreve essa no número quatro. A número cinco é, o que você faz para economizar água? Entendeu agora? Passa essa resposta. É só um, Prô. Na número quatro. É só um. E aí você faz a número cinco. Só uma coisa. O que você faz para economizar água? Vai que eu tô te esperando. Arruma aí. É pra tomacinha pra inverter? Porque no número quatro eu escrevi rios, mares e oceanos. Não. Esse aí é no número três. Indicando que a resposta... Ana, gente, deixa eu falar com ela. Então qual que é? Para beber água, lavar os dentes. É o número dois. É o número dois, Ana. Entendeu? Ó, deixa eu falar de novo com você. E qual que é a água? A água. A número um. Ana, é só você mudar, ó. A número um, ó. A número um é a água, certo? Apaga tudo aí. Apaga. A número um é a água. Apaga pra você arrumar. Maria Flor, tá tudo certo? Tá bem. Maria Flor, tá tudo certo? Sim. Então tá bom. Espera aí que eu vou... Júlia, tá tudo certo? Eu não, eu vou esperar você, Ana. Tá tudo certo, Júlia? Sim. Ana Vitória? Ana Vitória, tá tudo certo? Tá faltando a Lauren, o Vinícius. Não entraram de novo. Sim, tá tudo certo. E o Lucas? Lucas não entrou. Pode ir, pronto. Não, mas você arrumou tudo, já? Já arrumou tudo, Ana Carla? Não. Pode ir, eu já acabei. Eu tô esperando a Ana Carla, vamos esperar. Ana Carla, você entendeu? Peraí, pronto. Tô esperando. Christian. Que na primeira é pra escrever água, né? Isso. Christian, deu certo? Sim. Tá bom, então. Isso, Ana. A número dois é... Quais são as atividades que você faz no dia a dia? Que você colocou isso com vários dentes. Pode ser... Tá. Né? Fez a dois, já? Escrever. Então escreve. Não, ainda tô na A. Então faz. Ainda tô na 1. Então vai. Faz a dois. Tá, espera só um minuto. Sim. Pronto, Ana. Deu certo? Não. Conseguiu a dois? Não, ainda tô na 2. Então, o que você vai escrever na 2? Escovar os dentes. Ah, então põe escovar os dentes. Deixa eu ver quem que vai entrando agora aqui. Pronto, o que é pra escrever na 3? Na 3. Em que lugares podemos encontrar a água? Em que lugares, Ana? No Rio. Isso. No mares e no oceano. Pode ser. Então escreve aí. Professora, eu vou desligar o vídeo, porque eu vou pegar essa aqui a gente de matar você. Porque tem uns que me enche o sábado. Bruna, anda logo, hein? Ai, que amor. Meu Deus, vai ser. Tá bom, gente. Pronto, Ana? Sim, agora eu tô na 4. Beleza. Você acha que a água do que os seres necessitam para viver é um recurso infinito? Você acha que ela nunca vai acabar? A água que nós utilizamos, a água doce. Eu acho que sim. Isso. Eu acho que sim. Isso. Então, ela não é infinito, né? Então, ela acaba, né? Então, você vai colocar não, vírgula. Coloca aí. Não. Coloca uma 4. Peraí, pronto. Terceira. Não. Vírgula. Pronto. Não, vírgula. Por quê? Aí você põe por quê? Porque existem mais águas salgadas. Mais águas. Ai, não. Mais águas salgadas. Mais águas salgadas. Do que doces. Que doces? Do, do, que doces. Deu? Peraí. Tô esperando. Tô esperando. Pronto, Ana? Cadê a... Deu certo? Agora foi. Agora eu tô na número 5. Beleza. Então, vamos lá. O que você faz para economizar água? Você já escreveu, Ana Bete? Aí, Ana Carla. Escreva uma coisa que na sua casa faz para economizar água. Certo? Certo, Ana Carla? Uma coisa para economizar água. Certo. Fala, Ana Beatriz. O que você escreveu? Fechar o cheiro e comer como estiver tomando banho. Você, Ana Júlia. O que você escreveu? Eu? O que você escreveu? Não gastar tanta água. Tá. Você, Cristian. O que você escreveu? Sempre desligar a água da torneia. Quando não estiver ocupando, né? Beleza. Bruno, o que você escreveu? Eu escrevi assim. Quando tomo banho, desligo o chuveiro para usar o shampoo. Certo. Muito bem. Maria Flor, o que você escreveu? Escrevi que quando eu escovo os dentes, sempre eu fecho a torneira depois de escovar. Ah, eu entendi. Olga, o que você escreveu? Olga. Não uso água enquanto estou escovando meus dentes. Não uso água? Não. Não. Eu uso. Eu estou falando que eu fecho. Eu fecho a torneira. Ah, eu uso. Então, mas você explicou o esquisito, Olga. Você escreveu o esquisito. Quem não falou ainda? Quem não falou ainda? Todo mundo falou? Ana Vitória. Sim. Ana Vitória. Está me escutando? Sim. Ana. Está me escutando? O que? Tá, Ana. O que você faz para economizar água na sua casa? Escovo os dentes com a torneira fechada. É, porque eu acho que na verdade, não é escovar os dentes com a torneira fechada. Eu abro, né? Mas, na verdade, vocês fazem assim. Vocês querem falar assim. Que vocês abrem a torneira, né? Põe a pasta, tudo, fecha e depois abre de novo para enxaguar, né? Não é assim, Ana? Na Vitória? Sim. Sim. Bom, todo mundo falou? Todo mundo falou? Sim. Agora vamos lá, ó. Ainda na página seis, hein, gente? Sim. Por que chamamos a Terra de Planeta Azul? Porque a maior parte da Terra... Porque a maior parte da Terra é coberta... A Terra tem água. Vista de muito alto do céu. A Terra parece toda azul, ok? Vamos lá, então. Clique no texto, página sete. Colocando a data na página sete. Colocando a data na página sete. Vamos lá? Colocando a data. Todo mundo colocou? 05. 05. Professora? Oi? Eu vou beber água. Tá, anda logo, ó. Eu vou explicar isso aqui. Eu também quero, ó. Agora eu vou deixar, ó. Um de cada vez. Um de cada vez. Eu já tenho uma garrafa pra beber água aqui. Vamos lá. Infográfico. Ó, aqui na página 9, abre lá embaixo na página 9, vocês têm assim. O infográfico, todo mundo conseguiu ver na página 9, lá embaixo? Sim. Todo mundo enxergou na página 9 embaixo? Sim. Maria Flor, deu certo? Sim. Tá. Aí tá escrito assim, acompanha a leitura. O infográfico é um gênero textual que organiza e expõe informações usando palavras e imagens. Geralmente apresenta dados numéricos a respeito do assunto tratado, podendo haver esquemas, gráficos e ilustrações explicativas. Com as informações escritas são curtas e objetivas. E são acompanhadas de imagens. Elas, em geral, são facilmente identificadas pelo leitor. Os infográficos podem ser textos autônomos ou podem ser complementares a outros. Como reportagem ou textos de divulgação científica. Agora volta lá na página 7. Aqui, ó, no clique no texto, vocês têm um infográfico. Ai, professora, não tô entendendo nada. É um texto, é um texto que ele tem imagens e informações. Ana Beatriz, tá olhando? É um texto que ele tem imagens e informações. Leia o infográfico. Então, pessoal... Agora eu posto no banheiro. Quem? Quem? Christian? Olá! Vai rapidinho, Christian, porque eu tô explicando. Depois do que a gente faz, quem é o próximo? Eu quem? Fala o nome. Ana Beatriz. Depois. Ó, presta atenção aqui, pessoal. Tá tudo rápido. Ó. Tá rápido. Então. Lembra que a gente estudou gêneros literários? Vários tipos de textos, né? Nós já estudamos poesia, nós já estudamos contos, nós já estudamos fábula, nós já estudamos histórias em quadrinhos, né? Vários tipos de textos. Esse infográfico é mais um tipo de texto. É mais um. Olha aqui, ó. Leia o infográfico. Todo mundo na apostila, na página 7. Olha aqui. Nós temos primeiro o planeta Terra e tá escrito assim. O volume total de água na Terra é de aproximadamente 1,4 bilhões de quilômetros ao cubo. 2,5 bilhões dessa água, cerca de 35 milhões é de água doce. Desses 35 milhões, em torno de 70% estão na forma de gelo, encontrado nas regiões Ártica e Antártica. E em topos de montanhas. E em topos de montanhas. Olha aqui. Eles pegaram e colocaram um copo para representar o mundo. Olha o Brasil. O Brasil tem 12%. O Brasil possui 12% de todas as reservas de água doce do mundo. Veja bem. Olha o mapa do Brasil aqui para vocês entenderem. 70% de todo o volume está na região da Amazônica. Encontra menos de 5% na região que mais sofre com a seca. O Nordeste. Pessoal, lá no Nordeste é o lugar no Brasil que tem menos água doce. Porque lá eles sofrem, né? Porque lá a gente ouve falar que o Nordeste não tem água para o povo de lá. Lembra que eles fazem essas cisternas? Lembra? A gente já estudou isso aí. Que a água da chuva eles armazenam. Ana Vitória, tudo bem? Tudo bem, Ana Vitória? Então tá. Aí, ó. Sim. Veja bem. Projeções das Nações Unidas para 2025. 1,8 bilhão de pessoas terão carência absoluta de água. O que que é isso? Essa informação quer dizer que várias pessoas terão carência absoluta de água para a vida delas. Gente, fecha o microfone. Quem tá com esse barulho do cachorro aí? Quem tá com esse barulho do cachorro? Fecha o microfone que atrapalha. Quem tá com o cachorro latindo aí? Latindo? É, latindo. É você, Olga? Isso. Agora, ó. Presta atenção aqui. Ó. Então, veja bem, gente. Aqui, nós temos aqui o volume de água no mundo. Ao lado desse mapa do Brasil. Todo mundo tá vendo? Não tem uma bolinha branca aí? Não tem uma bolinha branca? Vocês estão enxergando na postilha de vocês? Uma bolinha branca lá embaixo? Aí tem mais água salgada ou água doce no nosso país? Essa bolinha branca, ela fala. Tem mais água salgada ou água doce? Hã? Salgada. Gente, olha só. Nós temos 97 vírgula de água salgada e de água doce. Viu? Com a água que nós consumimos, ela acaba? É muito pouca. Vocês estão entendendo? É pouquíssima a água doce que nós temos no nosso país. Tem. Né? Então, veja bem aqui, ó. Então, nós temos... Como que chama mesmo esse texto? Como que chama mesmo esse texto? Bruno, pra ver se... Como que chama mesmo esse texto? Infográfico. Infográfico. Isso mesmo. O infográfico, ele tem imagens e informações. Certo? Imagens e informações. Está entendendo? Júlia? Sim. Júlia? Tudo bem? Tudo bem? Tá. Então, veja bem. Nós temos aqui... Ai, não acredito. Dez minutos de novo. Veja bem, ó, pessoal. Nós temos aqui, então... Embaixo, nós temos consumo em alguns países. Nós temos aqui os Estados Unidos, 300 litros de água por dia, cada pessoa consome. Na Europa, nós temos 200 litros de água por pessoa. No Brasil, nós temos 150 litros de água por pessoa. Na África, nós temos 10 a 20 litros de água por pessoa que eles ocupam. Então, eles ocupam menos água do mundo inteiro, né? Então, é consumo em alguns países, tá? Consumo em alguns países. Então, ó, esse texto aqui, ele chama-se Infográfico. Infográfico. Ele nos diz informações com imagens. Agora, professora, quer que você veja se vocês conseguem fazer a número 2 na outra folha sozinhos. Tentam aí fazer a número 2. Tentam aí, Papro. Fazer a número 2. Vira a folha, Bruno. Tenta fazer a número 2 na página 8. Tentam virar a folha e tá 10 a 0 para a outra folha. Só a número 2. A número 2, prof? É, só a número 2. Pronto. Oi. Já fiz. Tá bom, vamos esperar os outros fazerem. Só a número 2. Tentam virar a folha. Conseguiram? Consegui. Consegui. Tá bom, então vou corrigir. Vamos lá. Conseguiram? Qual é o principal assunto desse Infográfico? Professor, o meu está travando. Oi? O meu está travando. Tá bom, vamos devagar. Vamos devagar. Qual é o principal assunto desse Infográfico? O desperdício da água no planeta, a quantidade de água no planeta e a qualidade de água no planeta. Qual desses três? A quantidade de água no planeta. Isso mesmo. Então coloca o xizinho na quantidade de água no planeta. Vamos lá? Agora o número 3. Todo mundo está comigo no número 3? Quem está falando? Ana Beatriz, posso ir no banheiro agora? Vai, rapidinho. Vamos lá? O Lucas entrou? Não. Ainda não. Nem o Vinícius? Vinícius. Kézia? Tá. Vou resolver. Oi? Essa questão do tempo de novo. Essa questão do tempo. Deu de novo que vai encerrar. Por que está dando isso agora à tarde, toda hora? De manhã não tive problema com isso. Não caiu nem uma vez. Não tive problema. É a internet, é o sistema. Não precisa se preocupar não. Caiu a aula de novo, tá? Beleza, então. Ó, pessoal, deixa a professora falar de novo. Se cair, nós vamos entrar de novo, tá? Se cair de novo, nós vamos entrar, beleza? Não acabou a aula ainda. A aula é até 5 horas. Tá bem, tá bem, tá bem. Se, aí a professora vai mandar outro link de novo. Aí depois vai ter um intervalo. Depois nós vamos vir com outra aula, tá? Então, se cair, a professora vai mandar um link de novo. No celular, vocês acessam de novo e entra, beleza? Então, olha lá. Beleza. No número 3. Ó, no número 3. Vamos lá? Que elementos visuais. O que é visuais? Quando eu enxergo, ok? Quando eu enxergo. Você percebe que estão relacionados com o assunto do infográfico. Ó, o que vocês acham? No infográfico, nós estamos falando do quê? Sobre que assunto que é esse infográfico? Volta lá na página 7. Que assunto que é esse infográfico? Sobre o quê? É sobre o quê? A água. A quantidade de água. A quantidade de água. Mas o assunto principal é a água, ok? Agora, aqui no infográfico. Presta atenção. Maria Flor, tá entendendo? Maria Flor? Sim. Tá. Ó, nesse infográfico aqui, na página 7. Quais são os desenhos que vocês acham que estão relacionados à água? Quais são os desenhos que estão relacionados à água? O copo. O copo. O copo. Hã? O copo. A montanha. A montanha de gelo, ok? É. E a terra. Não, que está relacionada à água. Então, vamos lá. É. Presta atenção aqui. Então, nós vamos escrever a imagem, né? A imagem do copo com água e a imagem também do quê? Daquela montanha de gelo, né? Que é uma simbergra. Professora. Professora, só que... Só que... Onde é que você está? Eu, Bruno, Bruno, eu estou na 3. Na 3, na 3. A pergunta é, que elementos visuais, que elementos você está enxergando no infográfico, né? Que está relacionado com o assunto do infográfico. Quais são os elementos? Então, a gente falou assim, que é o copo com água, né? O copo que está representando a água e aquela montanha de gelo, né? Certo? Escreveram? Certo. Vocês escreveram? Certo. Conseguiram escrever, Maria Flor? Não. Sim. Coloca ponto final. Ana Carla, conseguiu escrever? E o que mais, Pro? Professora. O que você escreveu, Ana Carla? Ana Carla. Oi? O que você escreveu? Fala pra mim. Eu escrevi o copo de gelo e a montanha... O copo e a montanha de gelo. Isso. O copo com água, né? O copo com água e a montanha de gelo. Qual mais que vocês acham que tem elementos assim, que nos fala sobre a água? Aquele reloginho? É, aquele lá é, mas só que não é um reloginho. Aquele lá... Mas tem só mais um aqui que já me falaram aí. O que mais que está representando? Isso. Planeta. A figura do planeta? Terra. Então, só o que? Conseguiram fazer? Espera um pouco que eu tô quase acabando. Conseguiram fazer, Olga? Conseguiu? Eu já. Então, beleza. Espera aí, professora. Tô escrevendo ainda. Não, eu tô esperando. Espera aí, professora. Tô esperando. Calma. E o que mais, prof? O que que você escreveu? Além do copo com água e a montanha de gelo. Oi, Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Lucas? Lucas, pega a sua postila nova na página 8. Português. Nova? Aham. Sério? Sério. Ô, o que que tá falando? Christian, você conseguiu fazer? Não. Hã? Sim. Beleza. Sim. Quem mais? Bruno, deu certo? Bruno? Deu. Tá. Ana Carla, deu certo? Ana Carla, deu certo? Hã? Júlia? Sim. Deu certo? Pronto, passa no banheiro. Vai lá. Pronto, passa no banheiro. Vai, mas volta rapidinho, hein? Não enrola, não. Ana Carla, deu certo? Ana Carla. Ana Carla. Sim, Prô. É o copo. O que mais, Prô? Não escutei. Sim, Prô. O que que é a Ana Beatriz? Fala. O que que era mesmo? Era o copo. O copo com água. A geleira, né? Aquela montanha de gelo. E o planeta Terra. Deu certo? Deu. Todo mundo conseguiu? Sim. Posso passar pro outro? Sim. Posso passar pro outro? Sim, pode. Não. Não quem? Ana? Eu tô na página... Eu tô na página oito. Eu tô na página oito. Eu tô na página oito. Tá. Beleza? Oi, Vinícius. Vinícius, voltou.